O novo levantamento conduzido pelo Observatório de Saúde na Infância revelou o crescimento na cobertura vacinal das crianças com menos de dois anos no Brasil. O estudo teve como foco a análise de quatro vacinas essenciais para os pequenos. A BCG, que previne contra a tuberculose, a DTP, contra difteria, tétano e coqueluche, a MMRV, contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela e a da poliomielite. Após anos de queda, os resultados indicam que houve um crescimento entre 2021 e 2022. A cobertura da BCG, por exemplo, teve aumento de 19,7 pontos percentuais, atingindo 99,5% em 2022, sendo o único imunizante que alcançou a cobertura vacinal mínima necessária. Um grupo de pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências e do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças se reuniu com pesquisadores da Fiocruz para avançar na cooperação na área de ciência e tecnologia relacionada à saúde. Na ocasião, foi criado um grupo de trabalho para viabilizar a criação do Centro Sino Brasileiro de Pesquisa e Prevenção de Doenças Infecciosas, previsto no Memorando de Entendimento, assinado em abril deste ano em Pequim, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. E a Fiocruz promove agora, em setembro, o segundo seminário internacional do Programa Educacional em Vigilância em Saúde nas Fronteiras. O encontro será realizado no dia 25 de setembro, às 10 horas, no horário de Brasília, na Fiocruz Amazônia, em Manaus. O evento contará com participação de renomados pesquisadores da área de Vigilância em Saúde e será transmitido ao vivo pelo canal da Vigilância em Saúde no YouTube. O seminário terá tradução para o espanhol, inglês e libras. O tema do encontro é Estratégias de Vigilância em Saúde nas Regiões de Fronteiras. O Programa Vigilância em Saúde é uma iniciativa da Fiocruz em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e com a Organização Pan-Americana da Saúde. Mais informações você encontra em agência.fiocruz.br Acompanhe a Fiocruz nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Nós ficamos por aqui e temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá! Tchau!